O Papai Chegou Morreu na tarde deste domingo, 9, aos 49 anos, o funkeiro Mister Catra, após luta contra o câncer de estômago. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor. Ele deixa 3 mulheres e 32 filhos. Com enorme pesar comunicamos o falecimento do amigo e cliente Wagner Domingues Costa, o Mister Catra, que nos deixou na tarde deste domingo, 09, em decorrência de um câncer gástrico. O cantor e compositor estava internado no Hospital do Coração, Cor, em São Paulo, e já vinha lutando contra a doença. A informação foi dada à família pelo cirurgião oncológico, Dr. Ricardo Mota, por volta das 15 horas e 20 da tarde. Catra deixou 3 esposas e 32 filhos. Neste momento de sofrimento agradecemos o carinho, cuidado e compreensão dos amigos da imprensa e pedimos, gentilmente, para que respeitem o momento de tristeza da família, informou a assessoria do cantor. Segundo o hospital, Catra morreu por falência múltipla de órgãos ocasionada pelo câncer gástrico. Ainda não existe informação sobre onde o corpo do cantor será velado e ou sobre quando acontecerá o enterro. Mister Catra nasceu como Wagner Domingues Costa no Rio de Janeiro em 5 de novembro de 1968. Formado em Direito, mas sem nunca ter exercido a profissão, ele começou a fazer sucesso nos anos 80 com a banda de rock Ubeco. Mas foi no funk proibidão que ele se encontrou a partir dos anos 90. O seu primeiro disco foi o Bond dos Justos, de 1994, que emplacou o It Vida na Cadeia. Nos anos 2000, foi indiciado por apologia ao crime por causa da letra de cachorro, um dos seus maiores sucessos. Também partiu para a paródia, com músicas como Adultério, que zoava o sucesso tédio de Biquini Cavadão. Mister Catra revelou no final de 2017 que tinha câncer no estômago. Na hora é impactante. O primeiro baque, se você não estiver preparado psicologicamente, é fogo. Reúne todo mundo da família e falei, não se preocupe. Não pensei em morrer em nenhum momento, disse, alguns meses depois, em entrevista ao programa do Porsche. Atenção, olha o ritmo, ritmo da contravenção. Ela quer roupa da Armani, bolsa da Luiz Vitão. Ela dá para nós que hoje é para nós.